Fala galera, bem-vindos ao meu canal, vídeo de hoje, não vou dizer que é uma continuação, mas é um vídeo que tem relação com o nosso último vídeo aqui na série de bike na cidade, que é sobre cicloturismo, no vídeo anterior, se você não conferiu, clica aqui nos cards, a gente falou sobre uma nova rota de cicloturismo que estava sendo lançada aqui em São Paulo, que é uma rota em Olambra, uma rota curtinha, bem tranquila para se fazer, no vídeo de hoje tem uma lista preparada pelo pessoal da Aliança Bike, aliás, um excelente site, uma galera que faz um trabalho incrível, com seis rotas para você fazer cicloturismo no Brasil, então se você gosta de conteúdo já curta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, agora para a nossa lista, começando pelo nosso primeiro local, que é o Vale Europeu, em Santa Catarina, ele é considerado o primeiro roteiro de cicloturismo no Brasil, ele integra nove municípios do Vale do Itajaí, entre eles Pomerode, Timbó, Doutor Pedrinho, é um percurso de mais de 300 quilômetros, e normalmente a galera faz ele aí em uma semana, tem vídeos muito bons do canal de bike fazendo esse roteiro, é muito legal, tem uma estrutura muito boa por lá, de hotéis, de restaurantes, né, lugares para manutenção da sua bike, enfim, fora que é muito bonito, né, tem bastante relação com imigração, com os países da Europa ali, óbvio, né, pelo nome de Vale Europeu, e também, assim, vale lembrar que várias empresas operam esses touros, aí você pode procurar, aí a galera arruma bike, arruma transporte, hospedagem, tudo para você, e se só desfruta, só vai viajar mesmo, né, pedalar. Segundo lugar, o Circuito das Frutas, aqui em São Paulo, então, na região de Jundiaí, Campinas, ainda é Atuba, Louveira, Vinhedo, enfim, são várias cidades que compõem o Circuito das Frutas, que é um circuito turístico já comprovado, e mais de 100 tipos de frutas que são cultivados ali, e agora, mesmo os moldes que foi feito ali, o roteiro em Olambra, estão fazendo também do Circuito das Frutas ali na região de Jundiaí e tudo mais, então, em breve, em parceria com a CCR, também vai ter um circuito bem legal, assim que isso já estiver funcionando, que a gente tiver mais notícias sobre isso, a gente traz aqui no canal também. Vai ver, da mesma forma, tem até uma operadora que faz esse tour com bicicletas elétricas, então, se você não tem muito costume de pedalar por muitos quilômetros, você pode fazer esse trecho com bicicletas elétricas. O terceiro trecho, acho que é um dos mais pesados, assim, também acho que um dos mais ricos em história do Brasil, é a Estrada Real, então você passa pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, são mais de 1630 quilômetros de extensão, remete diretamente ao Ciclo do Ouro, né, é uma rota que você pode fazer por quatro caminhos principais, né, então, Caminho dos Diamantes, Caminho Velho, Caminho Novo, e um caminho chamado Sabarabuçu. Um dos caminhos mais indicados aí, que a galera mais faz, é o Caminho dos Diamantes, então, que liga as cidades históricas aí de Ouro Preto e Diamantina em Minas Gerais. Tem aí o site também do Instituto Estrada Real, você consegue tirar todas as suas dúvidas aí, mas é um caminho muito interessante, muito bonito, principalmente para quem gosta de história do Brasil. Quarto lugar, temos o Circuito das Araucárias, em Santa Catarina. São quase 250 quilômetros aí, passando por quatro cidades, entre elas Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul. A galera costuma fazer em quatro ou cinco dias esse roteiro, contempla aí a beleza das montanhas, os vales, cachoeiras, né, e muita araucária, como o nome sugere pelo caminho. Apesar de ser um roteiro que acontece em Santa Catarina, a capital mais próxima que tem é Curitiba. Então, se você quer mais informações sobre Curitiba, eu tenho bastante vídeos aqui no canal, clica aqui nos cards para você conferir algumas coisas para você fazer na capital paranaense. Fica ali a mais ou menos 100 quilômetros do roteiro. Em quinto lugar, você tem o Caminho da Fé, em São Paulo e Minas Gerais. Então, tem muito a ver com a peregrinação, vindo aí de inspiração do Caminho de Santiago de Compostela, né. O percurso total tem 1.500 quilômetros, e o principal ramal que tem aí é Água da Prata e Aparecida, onde tem a Basílica também. Temos vídeos até de uma visita em Aparecida, clica aqui nos cards para conferir. É um lugar muito legal, muito bonito, vale muito a pena conhecer. Mesmo para as pessoas que não são religiosas, católicas, enfim. O roteiro cruza a Serra da Mantiqueira, entre São Paulo e Minas. Tem uns seixos urbanos também nas cidades pequenas. A ximetria é bem pesada aí, então chega a atingir aí até 1.800 metros, né. Principalmente ali na região de Campos do Jordão. Uma sinalização a cada 2 quilômetros. E você também encontra bastante informação aí no site. Tem até alguns grupos no Facebook que dão dicas aí sobre o Caminho da Fé. Indo para o outro lado do Brasil, lá no Nordeste, um roteiro que esse eu tenho vontade bastante de conhecer também. Já que eu fui para Fortaleza algumas vezes, mas eu não conheço muito de Fortaleza e nem do Ceará. Então, um caminho entre Fortaleza e Jericoacoara. Então, você faz um pedal aí no mar, né. Bem bonito. Vai beber uma água, mas é água de coco. Peixe, fruto do mar, bastante coisa ali. Bem legal, né. São aproximadamente 300 quilômetros de extensão. Normalmente a galera faz entre 5 e 7 dias. Só que mais de 70% do trajeto é feito pela areia da praia. Então, é bom respeitar aí a natureza, né. As marés e tudo mais. Para você também não correr riscos desnecessários. Dá para fazer esse roteiro sozinho, mas também tem grupos que são formados para fazer isso aí. Tem operadoras, tem agências que podem fazer esse roteiro para você. Dizem que não é recomendável você fazer o trecho Jericoacoara-Fortaleza de volta, pedalando, por conta dos ventos que seriam contra. Então, atrapalha bastante, principalmente a areia no rosto, enfim. E também a dificuldade de pedalar com o vento contra, né. Mas, se você é um bravo guerreiro aí, está com o pedal em dia, bora para cima, que deve ser a paisagem a mesma, né. Mas, enfim, tão bonito quanto. É isso. Deixem aí outros roteiros que vocês conheçam. A gente pode estar criando outras listas, fazer esses roteiros aí em breve, quem sabe. Se você gosta de conteúdo, já curte. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Seja membro aqui no canal, a partir de R$1,99 por mês, para ajudar a nossa produção de conteúdo. E vale a pena. Você tem benefícios exclusivos aí. Seus nomes vão estar sempre nos créditos dos vídeos. Como estão dos nossos membros atualmente. Se você tem canal, a gente coloca link também. Enfim. Até os próximos vídeos. Tchau para vocês. Tchau.